melhorar a qualidade de vida do nosso povo, que o nosso povo de aperiência vem sofrendo demais. E eu estou aí para ouvir, estou na rua caminhando quase todos os dias, conversando com as pessoas, e tenho visto a tristeza do povo, a indignação, a chateação. Eu tenho lá o meu grande professor, que eu sou fã, por isso até que foi colocada a Mara do Vaguinho, porque eu sou muito fã desse cara, que assumiu a prefeitura de Belfor Roxo, muito ruim, trabalhou demais durante quatro anos, em 2020 se reelegeu o dobro dos votos que teve na primeira eleição em 2016, e vem fazendo um grande trabalho em Belfor Roxo, e já transformou muito a cidade. Por isso que muita gente às vezes me pergunta, por que você fala tanto de Belfor Roxo? Porque eu venho usando o Belfor Roxo, venho usando o prefeito Vaguinho, como um exemplo de gestor público, de político que trabalha de verdade. Ele e a ministra, a deputada Daniela Carneiro, que está lá em Brasília, conseguindo recursos, liberando emendas, agora no Ministério do Turismo, trabalhando muito para aquecer o turismo carioca e todo o Brasil, mas principalmente do nosso estado, que é um estado que tem muita coisa para ser feita no turismo, e eu venho aprendendo com eles, que são os meus exemplos na política. E também o meu grande amigo, Fábio Esperento, que é um grande político lá de Queimados, que também vem trabalhando muito pela população de Queimados, que é a nossa vizinha aqui, que a gente às vezes usa também em algumas áreas. Eu acho que temos que trabalhar mais. Eu acho que o trabalho é o grande problema hoje da política. Os políticos têm que trabalhar mais, têm que se empenhar mais pelo povo. O mandato é de quatro anos. Eu acho que o político tem que trabalhar durante esses quatro anos. Ele foi eleito para isso e ele tem que fazer isso. Por isso que eu sigo a cartilha do meu amigo prefeito Vaguinho, lá de Belfo Rocho, que é um cara incansável, trabalha 24 horas do dia durante os quatro anos do mandato, sempre fazendo parcerias, porque o melhor caminho na política é a conversa, é a parceria. E o político que não faz parcerias, que não caminha com as outras esferas do governo do estado, do governo federal, está fadado ao fracasso. Entendeu, Willis? E eu quero ser um cara parceiro. Eu sou pré-candidato, como você falou.